Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje estamos aqui numa igreja muito assombrada. Eu já vim de noite aqui, eu e a Thaís, né Thaís? Sim. Aqui é assombrado, né? Aqui é demais, Thiago. Aqui aparece uma moiva, o local aqui é bem silício de noite e hoje a gente voltou de dia para ver como que está, né Thaís? Isso. Cara, estou decepcionado com o local. Olha, cara, tinha essa... Ai Thaís, não tem mais nem a santinha ali. Sim, é uma santinha ali. Pessoal, tinha uma santinha ali, janela prazer, tirotu. E a gente vai mostrar detalhes aí para vocês dessa igreja. A história daqui é que o noivo da moça foi velado nessa igreja e no dia do velório ela se matou também nesse local, né Thaís? Um pouco mais aqui do lado, a gente vai mostrar para vocês, que é onde era o salão de festa, né Thaís, da igreja. Então, aqui foi velado o namorado dela, o noivo dela, e ela se matou no dia de tanta tristeza, né Thaís? Ela se enforcou. Cara, está fazendo barro no dia. Está fazendo barro no dia. Vamos entrar para dentro. Se inscreve no canal e deixa o like, hein? Nossa, cadê os bancos, Thiago? Ah, será que roubaram? É roubado, nossa. Ó, aqui eles não roubaram. Mas do lado de cá, ó. Quer alguém aí? Tá andando no fogo. Tem um buraco aqui, ó. Olha aí. Tem alguém aí? Pessoal, esse aqui era cheio de banco. Cara do céu. Olha. Roubaram tudo. Tudo que deu para roubar, o pessoal roubou. Tá. E aquele fogo ali, ó. Parece que foi colocado fogo. Ó, aqui colocava as santas, ó. Aqui e aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, Thiago. Thiago? Você? Não. Foi. Foi. Não, Thiago, não sobe, não. Vamos ver o que é isso. Thiago, tá fazendo. Calma, Thiago. O que será que é? Não sei. Tem buraco no fogo. Posso subir aqui, ó. Tchau, obrigado. Tem alguém aí? Pode te atacar, Thiago. Você acha que é bicho? Não sei. Tá stonto? Tô. Cara, tô com morrendo de medo. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui, cara. Não tem nada aqui. Pessoal, ó. Tem um cacho de abelha ali. Mas não tem nada. Thaís, não tem nada, cara. Você? Não foi. Fizinho aqui, né? Não sei. Mano do céu! Thiago, o que é isso? Thiago, desce daí. Não tem nada aqui. 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 Thiago. Thiago. Você? Não. Segura essa câmera aqui, pelo amor de Deus. Ó. Thiago, desce aí. Não tem nada aqui, velho. Thiago, misericórdia. Eu não vi nada. Te juro por Deus, eu não vi nada. Ó. Escuta. Tiago, vamos sair daqui. Tiago, eu tô com medo de sair aqui, cair tudo em cima de nós. Escuta. 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 Vai pra fora, Deus. Misericórdia. Vai pra fora. Não foi isso, cara. Thiago, e isso? Ó. Ó. Tiago, não entra não, não entra não. Não entra não. Quem tá aí? Thiago, não tem como, não tem ninguém aí. Subi lá, não tem, não vi nada. Eu não achei que era bicho, não vi nada. Mas, viu, parece que é coisa pesada, cara. Aham. Ai, Thiago, parou. Vai pra lá. Foi nós entrar ali dentro, você viu? Meu coração ficou desfarado. Ó. Ai, Thiago. Meu Deus do céu, cara. Nossa, Thiago, você sabe que dá pra andar aí? Ô, é por aqui, ó. Acho que aqui tá melhor, ó. Vai na frente. Thiago do céu, eu tô apavorada. Te juro, cara. Eu juro pra você, que eu subi lá, eu não vi nada, cara. Eu não vi nada. Depois o cara vê na câmera se apareceu alguma coisa, eu não vi nada. Mano, tô todo arrepiado. Nossa. Olha lá, velho. Não tem nada, velho, ó. Podia ser alguém falar assim, alguém tá zoando nós, velho. Ou o bicho andando, né? Mas, ó, em cima aqui não tem nada. Tinha que ser um bicho muito pesado, cara. Então, mano, eu tô falando aqui em cima não tem nada. Você olhou dando fogo também não tem nada. O que que é aquilo, velho? Parece que fosse uma pessoa correndo. Pessoal, ó, então o velório estava acontecendo ali e ela se enforcou aqui nessa parte, ó. Que era o salão de festa do local, né, Tiago? É. Cara, eu tô apavorado. Eu ia falar pra você. Se o barulho daquele lá faz de madrugada, Tiago do céu. Cara, eu tô apavorado. Eu não vi nada. Eu não fico, não consigo ficar, não. Você tá louco. Eu não vi nada, cara. Eu não vi. Seguro pra você. Pus a câmera lá pra ver, mostrei todo lado. Eu não vi nada. Ó, então é assim, pessoal. Não sei nem como que eu tô filmando, gente. Teve uma vez que a gente veio aqui de noite e tinha uma corda, se eu não me engano era aqui ou aqui, ó. Eu acho que era por aqui, ó. Era por aqui, né? Foi a corda que ela se enforcou, cara. Não tem nada pelo chão? Dá uma olhada. Lembra que a gente até fez o Spirit Box e foi confirmado que era a corda dela? Não tem nada, né? Não, pessoalmente destruiu isso aqui, Tiago. Destruiu tudo, roubaram, quebraram todos os vidros. Vamos por ali, tem que ser que a gente pegou. Tem a janela ali. Eu lembro que essa parte aqui era queimada. Olha lá, ó. Ah, é verdade. Vamos meter bicha. Caraca. Que era uma cozinha, eu acho. Que ia ser. Nossa senhora. Deixa que vamos dar mais uma olhada ali e ver aquele barulho. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Cara, quebrou aqui roubaram a santa desses vidros. Sim. Roubaram até a santinha. A santinha ficava lá em cima. Tem mais desse texto, que bonito. Tá bom. Não, tá bom. Não, não. Não, não. Não. É o Espírito? Cara do céu. Tiago, é alguma coisa sobrenatural. Que não quer que a gente permaneça aqui no local. Não vou embora, eu não quero que nada me acompanhe. Caraca, Thaís. Vambora? Vamos. Pessoal, então a gente veio mostrar pra vocês. A gente está voltando em várias lendas antigas aqui do canal, conforme vocês pediram. E hoje a gente veio mostrar. A gente ficou muito triste pelo local estar desse jeito, né Tiago? Sim. Nessas condições, saber que o pessoal vem roubar e quebrar as coisas. Isso aí pode ser espírito. Está atormentado. Atormentado também por causa que fizeram isso aqui com a igreja, cara. Sim, com certeza. Eu não vim aqui pra mexer em nada. Fique em paz aí. Pessoal, então é isso aí. Deixa muito like, comenta, não se esqueça de se inscrever. É nóis, falou e fui! Fique em paz. 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 Tchau.